Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com você? Zeca aqui, começando mais um vídeo aqui do canal, tá? Se você tá chegando agora, eu já lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Não se esqueça de deixar aquele like bacana aí pra ajudar a gente, pra fortalecer o nosso canal. O seu like é muito importante pra gente, tá? E, gente, hoje eu vou... Eu queria começar o vídeo também pedindo desculpa por vocês pelo sumiço, né? Que a gente ficou um tempo aí off, né? Mas, assim, a gente tava precisando desse tempo, né? Eu com o Max, a gente tava precisando desse tempo e foi legal, foi bacana esse tempo aí Que a gente ficou sem postar vídeo aqui pra vocês, tá? Eu sei que vocês sentiram falta, a gente também sentiu falta de vocês, tá? Mas, como prometido pra vocês que eu já tinha falado aqui no canal Eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês também de decorações, né? De coisinhas que a gente comprou aqui pro apartamento Não são muitas coisas, tá? São poucas coisas que a gente comprou pra internet, já chegou E outras que a gente também foi na loja Mas a gente ainda quer comprar mais E eu queria compartilhar com vocês Eu espero que vocês gostem, tá? E vamos deixar de papo e vamos pro vídeo, né? Então, gente, eu vou começar mostrando aqui pra vocês Esses dois vasos, tá? Que a gente comprou na Kamikadwa Ele é da cor toda, da cor preta, tá? É um preto fosco, bem bonito Que a gente cria pra colocar lá no nosso Nosso rack lá do quarto Aí tem esse outro também, tá? A gente comprou lá na Kamikadwa Aí, dona Kamikadwa Patrocina a gente, viu? A gente tem que, em casa, tem muita coisa aí da loja de vocês, tá? Vocês poderiam aí patrocinar a gente, tá? Brincando, gente Então, ele é da cor fosca, tá? A gente pagou nesses dois vasinhos R$180, tá? Esse é um pouco caro, tá? Pra dois vasos pequenos Mas são vasos de qualidade E a gente também comprou esses dois vasinhos A gente comprou esses dois vasinhos também Pela internet, tá? Bem bonito Chegou essa semana passada Tá? Bem bonito também Eu não me lembro o nome da loja Mas eu vou deixar aqui no canto aqui do Do vídeo aqui Pra vocês Qual a loja que a gente comprou, tá? Aí tem esse outro aqui também, ó Da cor bran É, da uma cor bege E uma rosinha mais Mais escuro, tá? Vou deixar aqui o valor E a loja que a gente comprou, tá? Bem bonito também A gente também comprou esses cartetuzinhos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Tá? Olha Bem bonitinho Eles são falsos, tá? Mas São bem bonitos A gente comprou seis dele pela internet, tá? Eu acho que, se não me engano, foi no Shoptime São bem bonitos Tem mais dele aqui Bem bonitinho Não sei se tá dando aí pra vocês verem, gente Bem bonitinho pra gente poder decorar aqui também E Tem esse vermelhinho também Bonito Bem bonito também Tá? E Também tem esse cartuzinho Que a gente ganhou da Da nossa vizinha aqui Vou deixar o Instagram dela Passando aqui Elaine Obrigado aí, tá? Verdadeiro Que ela Ela tem umas mudas lá Ela deu essa mudinha aqui pra gente, tá? E também Aproveitando que eu tô falando da Elaine A gente ganhou dela também Ela é uma querida A família dela Ela deu pra gente Essa muda aqui De Lírio Da Paz Tá? Bem bonita A gente comprou esse vaso Esse vaso aqui Lá no Na Casa e Vídeo Pra poder colocar A gente deixa lá em cima aqui do nosso home Tá? Fica bem bonito E E assim Ela tá se dando muito bem aqui no apartamento A muda tá desenvolvendo E Obrigado aí, tá vizinho Pelo carinho Que você sempre tem pela gente E Aproveitando também Vou mostrar Esse meu quadro Que o Max Mandou fazer, né? Opa Deve estar revetindo aqui, tá? Mas Eu peço desculpa pra vocês Esse meu quadro Que a gente coloca lá no quarto O Max Mandou fazer Fica lá Bem bonito também Né? Sou eu, né? Então E a gente também Usa esses livros aqui Pra Pra decorar, né? Porque a gente Hoje tá muito na moda Você usar livros Pra poder decorar, né? A gente compra esses livros aqui Um pouco mais grossos Pra poder Fazer a nossa decoração E eu vou mostrar agora Pra vocês Como que a gente Arruma aqui Esses Nossos Essas coisinhas Que a gente comprou Aqui em casa Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá? Espero que vocês gostem Vamos lá Então, meus amores Olha, a decoração Das coisas que a gente comprou Aqui na sala Fica assim, olha Em cima do homem, tá? Com os livros Que a gente comprou Tá? Essa daqui é de verdade As outras é falsiana, tá? Mas Os vasos Que eu mostrei aqui Pra vocês No canal O nosso livro Da paz Que a gente ganhou Da nossa vizinha aqui A gente comprou Esse vaso Bem bonitinho Lá na Casa e Vídeo Pra colocar ele E ele tá Se dando muito bem Aqui, pessoal Aí aqui na sala Por enquanto Tá assim, gente A gente ainda Tem que comprar mais Tá? Aqui tá a nossa plantinha Que eu falei pra vocês Que a gente tinha comprado Aqui na No Shoptime Ficou bem bonita Aqui Aí o visual Que a gente tá Pra nossa sala A gente tá assim, olha Tá bem aconchigante Tá bem bonito E A gente também ganhou Essa Essa espada De São Jorge De uma De uma inscrita Aqui do canal E só que a gente Não comprou um vaso ainda A gente tá indo hoje Lá no centro de Campo Grande Pra comprar um vaso Bem bonito Pra colocar ela Por enquanto Ela vai ficar aqui também Tá, pessoal? E Aqui no quarto, gente Tá assim Tá? Mostrei aqui pra vocês Mas tá aqui Pra gente poder ir lá E Por enquanto Tá aqui Ancinho O nosso quadrinho Que a gente ganhou Também da nossa Vizinha aqui Tem um lugar Bem especial Pra ele Aqui E é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Tá? Se gostou Não esqueça De deixar aquele like Bem bacana Tá? Inscreve aqui No canal E até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau